Qual é a relação entre médico e paciente que pode ser saudável no processo de cura? Até que ponto conhecer a história de alguém e manifestar interesse e atenção por ele durante um tratamento pode contribuir para a recuperação desse alguém? Essas e outras questões respondidas nesta noite aqui no Tribuna Independente E o nosso convidado é o cirurgião vascular e angiologista, autor do livro Da Dor Nasce o Amor, Dr. Fábio Augusto E na bancada a jornalista e editora sênior da revista Bons Fluidos, Lina Barbosa Você pode participar com a gente, Tribuna Independente é feito para você, mas é também feito por você Muito boa noite Paulo Boa noite Nelcides, uma ótima noite ao nosso telespectador sempre participando aqui com a gente Aqui no Tribuna, como o Dalcides disse, você faz o programa conosco Tribuna arroba redevida ponto com ponto BR Você pode a partir de agora mandar sua mensagem, sua pergunta para o nosso e-mail Sempre com o seu nome e a cidade de onde você nos escreve Nós já falamos sobre relacionamentos, pais, filhos do primeiro bloco Mas agora a gente vai falar de relacionamento especificamente médico Relacionamento com os seus clientes ou então com seus pacientes Eu tenho alegria de receber o Dr. Fábio Augusto, que é cirurgião vascular e angiologista Dr. Fábio, seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente Um prazer muito grande estar aqui, viu, Dalcides? E alegria também que recebemos pela segunda vez Lina Barbosa, editora sênior da revista Bons Fluidos Seja bem-vinda Obrigada pela segunda vez E na noite de hoje já percebo que perguntas chegam pelas redes sociais Muita gente interessada Mas eu noto uma coisa O nosso doutor médico aqui presente, Fábio Augusto Ele escreveu um livro que me fez pensar muito a partir do título Da dor nasce o amor, de editora sextante Dr. Fábio, quando a gente fala de dor Muitas vezes a gente não faz uma ligação direta com o amor Mas sim com o sofrimento Explica um pouquinho mais o título do seu livro A intenção, na verdade, desse título, Dalcides É colocar principalmente para o leitor A sensação, as várias faces Que a gente pode acabar encontrando na nossa vida Em relação ao sofrimento e a dor E como a gente pode superá-las Quais são os mecanismos, através da nossa experiência Que a gente já carrega desde a infância Através da nossa experiência com os nossos familiares Com as experiências que a gente vê Em cada irmão, em cada próximo que está ao nosso lado Como é que a gente pode ultrapassar Esse momento de dor e sofrimento Que na maioria das vezes Acaba acontecendo inesperadamente A gente muitas vezes tem dificuldade em lidar com a dor A gente muitas vezes tem uma rejeição à dor Me dá a impressão que estamos vivendo um período Na história da humanidade Em que a gente faz qualquer coisa Ou compra qualquer medicamento Para não sentir dor Ou para excluir a dor do nosso dia a dia É a impressão minha ou é isso? Não, exatamente, é isso As pessoas muitas vezes Às vezes a dor até não está Uma dor insuportável, uma dor pequena E mesmo assim as pessoas já correm atrás dos analgésicos Vamos dizer assim O consumo maior de medicamentos hoje em dia É com os analgésicos em primeiro lugar E a dor, a gente não pode pensar só na dor física A gente tem que pensar também na dor emocional Essa às vezes afeta muito mais a nossa vida Do que propriamente a dor Vamos dizer assim De um problema de articular Uma doença reumática O que mais incomoda Muitas vezes é a parte emocional É a nossa vivência O nosso dia a dia O nosso relacionamento A dificuldade que a gente tem hoje em dia De se relacionar uns com os outros Por que a gente tem tanta dificuldade assim Nesses relacionamentos? E por que esses relacionamentos? A partir da sua experiência ali do consultório Por que é que esses relacionamentos Eles trazem tantos dissabores e tantos conflitos? Eu acho, da certeza, que em primeiro lugar Nós estamos numa geração em que o tempo é tudo A geração da pressa Em que a gente tem que fazer tudo o mais rápido possível Parece que o mundo vai acabar amanhã Essa impressão que eu tenho Muitas vezes dos pacientes É muito estranho Porque, por exemplo, no consultório Onde a gente tem uma disponibilidade maior De se dedicar mais ainda ao paciente Às vezes tem pacientes que chegam ao nosso consultório E sentam e falam assim Mas, doutor, eu tenho que ir embora logo Vamos, vamos O senhor tem que me atender logo Então, quer dizer, a gente não consegue entender Enquanto pessoas querem ser atendidas rapidamente Já resolveu o problema Outras querem contar a sua vida para o médico Então, a gente tem que ter essa percepção O médico, ele tem que pensar nesse lado humano Nessa, não só defender a vida em primeiro lugar Mas também ter esse lado humano Essa percepção de que o paciente precisa falar Precisa expor os seus sentimentos à sua dor Lina Então, pegando essa questão Hoje em dia está muito em voga A medicina integrativa Que une a medicina alopática Com as terapias complementares Hospitais como Einstein, Sírio-Libaneja Já tem adotado as práticas de reiki De yoga, meditação Para ajudar o paciente Porque o paciente, ele precisa Trabalhar um pouco essa questão Para poder suportar até a própria dor Eu queria... e você, pelo jeito É uma pessoa que... é um médico humanista Que é o que está faltando hoje No Brasil e no mundo Pessoas que ouçam o paciente Porque, às vezes, o analgésico dele É o ouvir É ser ouvido É isso que você... Nós... é... a medicina Hoje em dia Ela se... ela se compartimentalizou Ou seja Você vai num ortopedista Por exemplo Hoje tem ortopedista especialista Em ombro Outro especialista em joelho Outro especialista em pé Então nós vivemos... Na verdade, nós dividimos as partes do paciente Cada um... Isso é bom ou é ruim? Isso acaba sendo bom No sentido de que o médico se especializa mais naquele assunto Então ele tem a chance maior De ter um resultado mais satisfatório Uma competência maior Mas, ao mesmo tempo Ele acaba não vendo o paciente como um todo E essa compartimentalização Aconteceu também com o passar do tempo No próprio ensino médico Em que as pessoas não veem o ser humano Como um ser social, psíquico, emocional, físico Ou seja, tudo isso é conectado É interconectado Você não pode só ver aquela dor Aquele órgão especificamente Sem pensar nesse lado espiritual Nesse lado social Nesse lado humano também Nessa noite em que a gente recebe Doutor Fábio Augusto Que é cirurgião vascular e angiologista Autor do livro Da dor, nasce o amor Eu convido você a partir de agora A participar com a gente Porque todos aqueles que participarem Nessa noite Estarão participando também Quem sabe da possibilidade de você receber Ser escolhido para o programa Para receber na sua casa um presente E o presente vai ser o livro autografado Da dor, nasce o amor De doutor Fábio Augusto Primeira pergunta dos nossos telespectadores Que já estou vendo aqui Que a nossa caixa está explodindo Exatamente, torcidos Nossa caixa é entrada cheia de e-mails E uma das primeiras mensagens Que nos chega nessa noite Na verdade não é uma pergunta É um verdadeiro relato De uma fã sua Doutor A Miriam de Recife, no Pernambuco Ela diz Eu tinha câncer e achava que a minha vida Ia acabar Comprei o livro do doutor Fábio Por um acaso Vi uma prateleira De uma livraria Aqui em Recife Comecei a ler às 9 horas da noite E só acabei às 3 horas da manhã Quando li até a última página Chorei Parecia que o livro era pra mim Acho que Deus fez eu comprar esse livro Porque queria que eu saísse da depressão No outro dia Fiz o que ele falou Fui no médico de novo Fiz tudo o que ele mandou Fiz exercícios que detesto Comecei a comer coisas saudáveis Que detesto também Tentei sorrir E ser gentil mesmo quando não queria Mudei tudo O câncer ainda está aqui Mas eu percebi que sou muito mais Do que o câncer que está em mim Pronto Já valeu o programa de hoje Não é isso? Verdade Só esse testemunho Como é o nome dela? Miriam Miriam Um beijo no seu coração Obrigado por ter participado Um beijo Miriam Muito obrigado Isso realmente é o presente E é o objetivo De tudo isso Desse tempo Que eu me dediquei a esse livro Eu gostaria muito Doutor Físio De comentar também um fato Até pra Miriam Que está ouvindo a gente De recentemente Eu fui convidado por um amigo meu Um grande amigo meu Lá em Campo Grande Mato Grosso do Sul A comparecer na casa de um colega dele Que eu não conhecia Mas que estava com uma doença terminal E ele falou que ele já tinha comprado o livro Já tinha lido o livro E eu fui até a casa dele Quando cheguei lá Realmente eu constatei Que ele estava com uma doença grave E a primeira coisa que ele fez Foi pegar o livro Mostrar pra mim E falar assim Você não tem noção Do que esse livro Fez com que eu superasse Todo esse momento Que eu estou passando Então quer dizer Isso Isso não tem preço Isso não tem preço Isso realmente mostrou O objetivo Desse trabalho Que eu fiz Ivete Lambert De Amambaí Mato Grosso do Sul Ela quer saber Um pouco mais Sobre Os elementos fundamentais Na relação Médico-paciente Porque já foi falado Aqui pelo senhor A respeito de você Dialogar Conhecer o histórico Mas ela quer outros elementos O que mais pode ter Em primeiro lugar É saber escutar O médico hoje em dia Ele tem uma dificuldade Muito grande De saber ouvir o paciente Ele sempre quer Colocar a situação Então esse é o fundamental A outra coisa É poder entender O outro lado Ou seja Você se colocar No lugar do paciente Enxergar aquele paciente Na mesma situação Que muitas vezes Você pode se encontrar também Numa situação de desespero De dor A perda Não só de um ente querido Ou de uma pessoa Que está numa situação grave Mas também Às vezes a perda No meu caso Como cirurgião vascular A perda de um membro Muitas vezes a amputação De uma perna Amputação de um braço Num acidente Ou por alguma doença Então essa situação Você tem que se imaginar No lugar do paciente A partir do momento Que você consegue Se ver no lugar do paciente As coisas começam Você começa a interpretar Até a maneira De você tratar O seu tratamento Passa a ser diferente também A gente vai agora Se ver Na situação do paciente A gente vai conhecer Uma história Vamos lá Eu sabia Que um dia Eu seria transplantado Eu já nasci Com um problema Congênito E esse problema Congênito Eu já tinha sido Submetido A uma cirurgia Para troca de válvula Mas eu vinha desenvolvendo Uma insuficiência cardíaca Então eu sabia Que em algum momento A insuficiência cardíaca Poderia atingir um nível Que fosse indicado O transplante Nossa É verdade Vou passar por um transplante O que será isso? Uma enorme divisão Entre uma nova vida Que poderia se abrir E por outro lado Um receio enorme De passar por uma experiência Tão forte quanto essa Até quando você vai Aguentar essa espera? Você vai piorando Dia a dia É sensível isso Então Hoje eu estou Um pouquinho pior Do que eu estava ontem E como a gente não sabe Se o seu coração Vai chegar a tempo É um estresse Muito forte Você viver com isso Olha Eu diria que é difícil Eu dizer para você Um ponto específico Eu acho que o período É todo ele difícil Você passa por altos e baixos Tem momentos Que você acredita Que vai chegar a sua hora Tem momentos Que você cai em desespero Não vai dar mesmo Essa história da água Que eu falei há pouco Teve um dia lá Que eu peguei Uma garrafa gelada Cansei de tomar copinha de água Claro que o povo Passei mal Mas enfim Então você vai alternando Com momentos de esperança Com momentos de desesperança Um período que eu comecei A duvidar Será que valeu a pena Toda essa luta Para recuperar a saúde Nesses meses de espera Essa série de cirurgias Hospitalização longa E agora que eu estou pronto para a vida Eu não consigo viver a vida Porque eu não consigo Um trabalho E quando consegui Então Como é que eu explico isso Eu ganhei uma vida E não consigo vivê-la Então eu passei por esse Mas isso foi superado E aí é importante Que também são Os amigos A família Quem está em volta Então é mais Até eu pensei Na época o Lula Era o presidente Vou escrever uma carta Para o Lula Dizer que Poxa Imagina Eu não fiz nada disso Mas você fica um pouco Revoltado Na situação Mas era a luta Que a vida Estava me oferecendo Então eu enfrentava a luta Ou desistia Então Vamos Vamos enfrentá-la Bom Eu vou te responder Com uma experiência Que eu tive Eu fiz transpor em 2004 Uma experiência Que eu tive em 2008 Eu queria assistir A um desfile No Rio de Janeiro Na escola de samba E coincidências da vida Eu acabei conhecendo Uma pessoa Que era de Nilópolis E trabalhava comigo E conhecia lá Beija-flor e tal E eu acabei saindo Na Beija-flor Na avenida Quer dizer Fantasiado lá Tudo Quer dizer Então Imagina Você sair Num desfile carnavalesco Que é uma exigência O samboro Tem mais ou menos Um quilômetro Você tem que Passar aquilo Sambando Então Isso mostra Que o transplantado Ele está pronto Para uma vida Absolutamente normal Hoje Eu tenho 67 anos Quer dizer Eu tenho uma vida De 67 anos O meu clínico Que brinca O doutor Fernando Que o meu coração É de Ferrari O resto é de Fusca Quer dizer Então Eu não Mas é muito comum O transplantado Nessa volta à vida Como eu saí Na avenida Tem alguns Que saltam de paraglade Asa Delta Os Escalo Montanha Enfim Sabe É um É a reconquista De uma vida normal Completamente normal Que bonito Que bonito A história do seu Salvador Paiva E uma frase dele Me chamou a atenção Até anotei aqui Era a luta Que a vida Estava me oferecendo E Salvador Paiva É autor Do livro Coração Salvador Onde ele relata Toda essa Experiência Em detalhes Obrigado Senhor Salvador Pelo seu testemunho Por ter participado Com a gente Você tinha me Feito uma observação Importante Sobre O coração Sobre a questão Do coração Porque Inclusive ele fala Que o coração Ele tem um coração De Ferrari E deve ter mesmo Porque Provavelmente Ele já conseguiu Descascar Todas as camadas Da cebola E chegar na essência Divina Que é O que dá Força E eu acho Muito interessante Eu estava conversando Antes do programa Com o doutor Fábio Como As pessoas Que tem problemas No coração Elas Tem um despertar Diferente Das pessoas Que tem problemas Em outro órgão Do corpo Porque o coração É a morada Do amor E já existem Pesquisas Que comprovam Que dentro Do coração Existe um pequeno Cérebro Com 40 mil Neurônios Que esse cérebro Ele é Independente E é ele Que ativa Toda essa emoção Então Do amor Dos sentimentos Mais profundos E eu acho Que quando a pessoa Ela Abre a chave Desse Desse Grande portal Dessa morada Ela consegue Ter muitas superações Como esse senhor E muitas pessoas Que As suas histórias Eu percebi No livro Do doutor Fábio Quantas histórias E o fato De relatar Essas histórias Em livros É também Dar a possibilidade Para que pessoas Que jamais teriam Possibilidade De saber Dessas histórias Possam não só Saber delas Mas ao mesmo tempo Trazer para dentro Do próprio coração Das próprias emoções Doutor Fábio Ao mesmo tempo Eu fico pensando o seguinte Quantas são as pessoas Que nesse momento Estão aflitas Ou por questões emocionais Ou vivendo uma grande dor Nessa noite O que que se alguém Poderia começar Qual o primeiro passo Para enfrentar essa dor Primeiro ela tem que Valorizar Valorizar o seu mundo Pensar no seu mundo As pessoas importantes Que estão à sua volta Se ela tem Vamos dizer assim O marido O pai Ou a mãe Ou os irmãos Aquelas pessoas Que realmente a amam De verdade Ela abriu o coração Para essas pessoas Muitas vezes ela está fechada Porque ela está preocupada De abrir o coração E se machucar mais ainda Então eu acho Que é esse momento Que ela tem que refletir Abrir o coração E se entregar Para as pessoas Que realmente Valem a pena Que são aquelas pessoas Que estão ao seu lado A todo momento Mesmo nas horas de dor Também tem muitos amigos Que são assim E a partir do momento Que ela conseguir isso Já é o primeiro passo Para ela conseguir expandir isso Como é que ela expande isso? Através do serviço De servir ao próximo Eu posso dizer isso Porque eu como voluntário De algumas entidades Lá em Campo Grande Eu percebo que Quanto mais eu sirvo Mais eu tenho vontade Em servir Mais o meu coração Se abre Para as pessoas Que estão à minha volta Eu não consigo O pessoal fala Como é que você tem tempo Para fazer tanta coisa Eu falo assim Na verdade É que as pessoas Nos procuram E isso Dá um incentivo maior Para cada vez mais A gente querer servir E servir mais Então eu acho que Esses dois caminhos Eu acho que já é um começo Doutor Fábio Augusto Cirurgião vascular E angiologista E que nessa noite Fala sobre o seu livro Da dor Nasce o amor Da editora Sestante Vamos a mais perguntas E telespectadores Doutor Fabrício Reis De Belém do Pará Ele pergunta Por que que abandonamos Os médicos de família Aqueles que iam na casa Das pessoas E tinham um contato Muito maior Com seus pacientes É Na verdade Nós estamos Aos poucos O próprio A própria Sociedade Está acordando Para isso novamente Nós já Há uma retomada Já está Já ocorre uma retomada De uns Pelo menos Em torno de uns 10 anos Para cá Já tem essa ideia Já está se retomando isso Existem médicos de família Espalhados principalmente Pelas capitais E agora também Tomando todo o interior A ideia É fazer com que Os médicos Se aproximem mais As famílias Por que? Porque o que a gente tem que pensar Que a medicina A melhor medicina É a medicina preventiva É aquela medicina Em que a gente lida Com o Antes que o problema aconteça Cuidar daquele paciente diabético Daquele paciente hipertenso Daquelas doenças Mais comuns No nosso dia a dia Que muitas vezes O paciente tem a dificuldade De procurar um posto de saúde Ou fazer um acompanhamento sério Pela grande quantidade De pessoas Que procuram serviços públicos Então O médico de família Ele vem para ajudar Nisso Não é que não seja importante Os especialistas Mas o médico de família Eu acho que a gente tem que lutar Para que cresça Cada vez mais O nosso país E eu tenho aqui em mãos O CD Do Dr. Fábio Augusto Agora há pouco ele fala assim E eu faço muitas coisas E eu estou descobrindo Que ele faz muitas coisas mesmo Ele escreve livro Ele atende os seus pacientes Ele faz cirurgia E ele também canta E eu gostaria de escolher Uma canção Para essa noite Pode ser? Pode, claro Então revelando também Aqui na Tribuna Independente O dom de cantar Vamos cantar Número 5 Um gigante Pode ser? Pode ser, sim As músicas são lindas Desse CD De edições paulinas Dr. Fábio Augusto Cantando para a gente Aqui no Tribuna Independente Vamos lá Aplausos 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 Você pode encontrar em sua vida O seu jeito de amar cada pessoa Perdoar qualquer ofensa que receba Pedir perdão a quem você machucou Você é livre pra mudar a sua vida Superar os desafios, encontrar solução E colher toda a alegria que um dia plantou Quando fez o que é certo ao seu irmão O seu mundo era pequeno, mas agora ele mudou Você é como um gigante que de paz se iluminou O seu ontem é história, seu futuro um mistério Então no hoje acredite, pois é dádiva do pai O presente é sua vida e o passado nada mais Redescubra a alegria e transforme sua dor em amor Você pode escalar qualquer montanha E ter forças pra lutar qualquer batalha Basta acreditar que Deus não o abandonou E então verá que o sonho já se realizou Sua mente é semelhante ao reflexo na ar Quando fica agitada é difícil enxergar Mas quando para e permite que se acalme A imagem fica clara e uma porta então se abre O seu mundo era pequeno, mas agora ele mudou Você é como um gigante que de paz se iluminou O seu ontem é história, seu futuro um mistério Então no hoje acredite, pois é dádiva do pai O presente é sua vida e o passado nada mais Redescubra a alegria e transforme sua dor em amor Fantástico, fantástico, fantástico Meus amigos, eu vou fazer um rápido intervalo Mas eu já volto já já com o encanto dessa noite Uma noite de música, uma noite de espiritualidade Mas ao mesmo tempo, uma noite de ciência Nós estamos conversando nessa noite com o doutor Fábio Augusto Autor do livro Da Dor Nasce o Amor Já volto já já Estamos de volta com o Tribuna Independente Desta noite em que entrevistamos o autor do livro Da Dor Nasce o Amor Doutor Fábio Augusto Mais perguntas para o doutor Fábio Augusto Temos mais perguntas aqui do Alcides Uma delas da Angélica Pinheiro do Paraná Ela não nos diz qual cidade, mas ela pergunta se amor pode substituir medicamentos que tratam depressão e outras doenças com fundo emocional A verdade não só o amor especificamente no sentido de doação No sentido das pessoas, vamos dizer assim, em casa ajudarem nisso Eu acho que numa fase, a partir do momento que a pessoa entra numa depressão profunda Ela muitas vezes tem que introduzir, associar um medicamento Eu trabalho muito com a parte dos dependentes químicos E a gente vê que chega um momento em que a depressão é tão profunda Principalmente nos familiares que já não conseguem ver uma luz no fim do túnel Então a gente percebe que às vezes no início é necessário o uso de uma medicação para tentar tirar essa pessoa do fundo do poço A partir do momento em que ela consiga já entender um pouco mais sobre como resolver o problema Eu acho que assim o amor, o amor é fundamental Eu acho que o amor é fundamental em qualquer tipo de tratamento Não só para depressão, mas em todos os tipos de doença Sem o amor a gente não consegue nada O amor é tudo O Otávio Henrique de Bagé, no Rio Grande do Sul, obrigado por ter participado Ele quer saber a respeito de varizes O que pode causar varizes e se existem fatores que podem agravar esses quadros Então, as varizes, a gente tem que primeiro imaginar que a circulação sanguínea é feita por três tipos de vasos Artérias, veias e linfáticos Então às vezes as pessoas acham que é tudo a mesma coisa e não é As veias, especificamente as veias, é o que formam as varizes São dilatações localizadas, que podem ser tortuosas Que pode acontecer principalmente nas pernas Pode acontecer em qualquer parte do nosso organismo, mas principalmente nas pernas E as varizes, elas provocam dores, podem provocar dores Inchaço nas pernas, que a gente chama de edema E isso tem tratamento, mas o tratamento geralmente Ele se baseia no tratamento clínico e cirúrgico O clínico, a base de medicamentos Que são medicamentos para aliviar os sintomas Na verdade não tira varizes nenhuma, nem impede que elas apareçam Mas para melhorar sintoma de dor, do inchaço, do incômodo que ela provoca E o tratamento cirúrgico, que seria realmente a estipação dessas veias Mas também não é um tratamento curativo Ou seja, a pessoa, ela retira essas... Na verdade o médico retira essas veias que estão dilatadas Mas devido a característica genética hereditária dessa doença Com o tempo podem aparecer novas veias Doutor Fábio Augusto, cirurgião vascular e angiologista Autor do livro Da Dor Nasce o Amor E também ele que é compositor e cantor Que vai cantar no finalzinho também do programa Mais uma canção pra gente Mais perguntas de telespectador Agora uma pergunta que nos chega de Joinville, em Santa Catarina É o Romualdo e quer saber Se já é comprovado que ter fé Crer em uma recuperação de determinado quadro Aumenta as chances de cura Se comparado aos que perdem logo de cara a esperança A fé, na verdade, é aliada à esperança Nós vivemos, na verdade, quando nós cremos em alguma coisa Que nós acreditamos que a gente pode superar qualquer desafio Já está associado também à esperança Então não existe Fica difícil a gente entender uma pessoa que quer se recuperar Se ela não acreditar, se ela não ter fé E essa fé não é só a fé no sentido espiritual Mas acreditar naquele médico, naquela pessoa que está ali na sua frente Não só como uma pessoa que tem o seu conhecimento Mas sim como uma pessoa também que pode transmitir pra ela Um pouco mais de amor, de confiança Então eu acredito muito que a pessoa que tem fé Isso já foi constatado cientificamente De que realmente a pessoa que acredita em um ser superior Em Deus, ou num Criador, no Pai Como as pessoas podem definir Mas a pessoa que acredita nisso Ela tem uma chance muito maior de se recuperar Do que a pessoa que não acredita em nada Isso já foi também comprovado em relação aos dependentes químicos Como eu estava dizendo, as pessoas que acreditam em Deus Elas têm uma chance maior de não se envolver com drogas Ou até, se caso aconteça, ela conseguir sair das drogas Do que as pessoas que não acreditam em nada Eu vejo que esse seu modo de pensar Também tem, assim, outros companheiros Que também são médicos Que pensam de forma semelhante Por outro lado, aos que negam absolutamente qualquer papel de interferência da fé na recuperação Como é que você tem percebido ao longo desses anos? Há uma consciência maior pra essa sua reflexão Ou ainda há bastante resistência? Ainda existe uma rejeição muito grande por parte dos médicos Eu percebo isso Não sei se é um receio de que isso possa prejudicar o tratamento Mas o que eu vejo também É que esse exemplo que eu tento passar para os profissionais de saúde E não só aos médicos Até de eu, por exemplo, muitas vezes levar o violão Para cantar para os pacientes no hospital Quando eles estão muito tempo internados em depressão Ou então, quando eu tento levar um pouquinho mais de conforto aos pacientes Mesmo que não sejam meus Mas de parentes, amigos que me pedem para ir visitá-los Eu percebo que este exemplo que eu estou dando Faz a diferença para os outros médicos Os médicos já começam a enxergar de maneira diferente Que eles podem mudar também Apesar das crenças diferentes, religiões diferentes Eles podem mudar também para melhor Eu acho que aí tem a questão Além da fé Da solidariedade Da compaixão Do próprio paciente Ele voltar também um pouco para dentro dele E perceber Que ele é capaz E ele se perdoar Eu acho que tem aí também a coisa da cura Relacionada um pouco ao perdão Ela se perdoar e perdoar o outro Então eu acho que isso É todo um conjunto O papel do perdão, nesse sentido? Fundamental Eu acho que, na verdade, o primeiro passo Para a pessoa se curar realmente Ou pelo menos sair da situação de desespero É ela se perdoar Muitas vezes ela está se culpando de uma coisa Que ela acha que está acontecendo Porque ela merece aquilo Isso que a gente tem que pensar Então a pessoa tem que pensar que A partir do momento que ela se perdoa Em primeiro lugar E depois perdoa aquelas pessoas Que de repente Ela acha que causou problema para ela Que ajudou a causar essa doença nela Isso já é o primeiro passo Para ela alcançar a cura Muita gente participando A produção já está escolhendo Quem é que vai ganhar Receber em casa um presente O livro da dor Nasce o amor De doutor Fábio Augusto Mais perguntas e telespectadores Agora a pergunta da Kátia Novaes Doutor Ela é de Salvador, na Bahia E ela está falando que a dor emocional É a mais difícil de ser curada O que fazer para amenizar essa dor? Eu já até comentei um pouquinho sobre isso Até como ela estava comentando também Em relação à solidariedade Então a solidariedade O serviço Servir ao próximo Começar a enxergar nas pessoas Que estão à sua volta Como irmãos realmente Você tentar ajudar aquele próximo Não virar o rosto Para a pessoa que está precisando de ajuda Eu acho que isso Já faz uma diferença muito grande Nessa sensação de aperto no coração Quando a gente começa a enxergar As outras pessoas E poder ajudá-las também Isso também faz bem para você É uma maneira de você também Se curar das suas dores A Letícia Villar de Resende No Rio de Janeiro Ela pergunta sobre a questão da família Como é que a família pode ajudar Quando o paciente Quando esse ente querido Ele não aceita a doença Então, é complicado Porque na verdade A família tem que usar de muito tato Isso depende também, lógico, da idade A gente tem que pensar que uma criança É uma situação diferente de um adulto Mas a família O que ela tem que dar é o suporte É o conforto É a segurança É o carinho É a acolhida Que muitas vezes O próprio paciente não está sentindo isso Por parte da família Então, a família tem que Envolver essa pessoa No sentido de demonstrar Que eles estão preocupados Que eles estão decididos A ajudá-lo Seja como for Qual que é o tratamento mais eficaz Pergunta a Sabrina Souza De Anápolis, Goiás Obrigado por ter escrito O tratamento mais eficaz No caso de trombose Porque ela ouviu aqui A gente comentando sobre A neurisma Varizes Ela quer saber sobre trombose Então, a trombose Volta àquela questão Que eu falei Das artérias e veias Nós podemos ter tromboses Em artérias e em veias No caso das veias Que é mais comum Acontecer a trombose das veias Uma coisa que é muito importante Que pouco se fala No meio No geral Na sociedade É que as tromboses Elas podem ter uma característica Genética hereditária também Então a pesquisa Desses fatores De coagulação É importante Para, vamos dizer assim Prevenir algumas doenças Até como o aborto espontâneo Que acontece em muitos casos E as pessoas não sabem Agora a trombose O tratamento geralmente Venoso A trombose venosa O tratamento geralmente É clínico Com o uso de anticoagulantes E esses anticoagulantes Com o passar do tempo Foram se modernizando Hoje a gente consegue Fazer um tratamento Com anticoagulante Só com comprimido Sem a necessidade de injeção Mas é fundamental Que além de se diagnosticar A trombose Investigue o motivo Dessa trombose Essa trombose Nunca acontece por acaso Sempre tem um motivo O uso de anticoncepcionais Cirurgias prolongadas Cirurgias extensas Muito tempo imobilizada A pessoa com gesso Ou muito tempo acamada E outras doenças Principalmente essas De caráter genético E hereditário Daqui a pouquinho O Dr. Fábio Augusto Vai cantar mais uma canção Do seu CD Eu estou buscando o título Qual é o título do CD? O CD é Coração Fiel Coração Fiel Coração Fiel Isso mesmo Daqui a pouquinho Tem mais música Aqui no Tribune Independente Perguntas de telespectadores Então temos aqui Várias mensagens chegando Uma delas é uma outra história Da Shirlene Silva De Teresina Tiaui Ela manda o seu relato Cuido da minha avó Com Alzheimer Diabetes Ela tem outras doenças também E 80 anos de idade Estou eu aqui Aprendendo todos os dias Com diferentes situações E sempre paro para escutá-la E aí também temos uma pergunta Que nos chegou Aqui na nossa caixa de entrada Você continua mandando sua mensagem Tribuna ArrobaRedeVida .com.br Concorrendo ao livro do Dr. Fábio A Rosângela Paranhos De Mineiros do Tietê São Paulo Pergunta Uma curiosidade Como você faz, doutor Quando a pessoa vai no seu consultório Só para conversar Desabafar E não necessariamente Para se consultar Por causa de uma doença Existe isso também? Existe Eu tenho uma paciente Muito carinhosa É uma graça de pessoa Ela tem 86 anos É uma grande amiga minha já Trabalha comigo Nas entidades filantrópicas também E ela Quase toda semana Ela vai me visitar Lá para conversar E ela quer conversar Sobre a vida dela Contar os problemas O que está acontecendo Com a vida dela É uma graça Eu gosto muito dela Queria até mandar um abraço Para a Dona Celeste E Ela é Celeste do Espírito Santo E ela conta muito Do dia a dia De como ela está passando Dos envolvimentos Com a filantropia Que ela ajuda Então eu acho que isso também É uma forma de tratamento É você deixar a pessoa Falar sobre a vida Muitas vezes Essa carência afetiva Você acaba preenchendo Essa carência afetiva Em relação também ao Alzheimer Que estava a outra pergunta Que estavam falando Neste livro Da Dor Nasce o Amor Tem um capítulo especificamente Que fala sobre a doença de Alzheimer O cuidado que a gente tem O carinho que a gente tem Que ter com essas pessoas Que a todo momento Esquece o nosso nome Esquece aonde ela mora Esquece o que ela está fazendo Então É a importância que tem De a gente sempre estar ao lado Sempre tentando dar apoio Para essa pessoa Porque Querendo ou não Essa pessoa Apesar de esquecer Muitas vezes De quem é você Você não pode esquecer Do que ela já fez Por você Que ser humano Você que está em casa Está pensando Uma coisa que eu Esse Dr. Fábio Augusto Que ser humano A gente encontra Ser humanos Bons, ótimos Para trazer aqui no tribuna Da Dor Nasce o Amor É o livro dele E também Coração Fiel É o CD Vamos escolher Mais uma canção Pode ser? Pode Qual delas? Se você quiser Coração Fiel Pode ser Coração Fiel Então A terceira música do CD A terceira música do CD Coração Fiel Nessa noite Mas Eu quero Agradecer de coração Dr. Fábio Porque É bom a gente se encontrar Com quem é competente No assunto Mas é bom a gente se encontrar Com os seres humanos Que são competentes Na arte de serem humanos Delcides Muito obrigado Muito obrigado E eu queria só Deixar Um Um recado Para as pessoas E que a gente Esse Esse Frisar Esse momento Do 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 Servir Que eu Gosto muito De colocar Essa situação Em todos Os momentos Que eu estou E Falava uma coisa Para você Delcides Assim como você Que é escritor Também Que é músico Também Eu Levo comigo Dentro do meu coração Uma mensagem Muito profunda Da Madre Teresa De Calcutá Que uma vez Perguntaram para ela O que ela era Ela falou assim E esse ideal Eu carrego comigo Ela falou assim Que eu sou Um lápis Na mão de Deus Então eu acho Que nós Somos um lápis Na mão de Deus Lina Lina O que nós vamos dizer agora Depois de tudo isso Nossa Eu estou encantada E estou assim Muito surpresa Porque eu também Não sabia Que ele Fazia esses trabalhos Filantrópicos E Que isso é fundamental E isso ajuda Muito a curar Esse vazio Que muitas pessoas Estão sentindo É só olhar Para o próximo Para o outro E Esse vazio É preenchido Então E eu também Te agradeço Pelo convite De participar Dessa mesa Bacana Tão especial Nessa noite Doutor Fábio Augusto Lina Barbosa E agora com vocês Um pouco mais De doutor Fábio Augusto Agora o artista O cantor Com a canção Coração Fiel Acabada a música Eu vou para um rápido intervalo E eu já volto Com a reflexão da noite Pode se preparar A reflexão de hoje Vai valer a pena Meu Deus Quando ouço tua voz Sinto que mesmo ferido Estou seguro Em tuas mãos Não sei ao certo explicar Mas acontece comigo Não tenho medo De nenhum desafio És minha força E poder pra vencer Pra vencer Nada E ninguém vai Conseguir nos separar Tenho um coração fiel E livre pra te acompanhar Não nasci para desistir Eu vivo pra te adorar Tenho fome Tenho fome E sede Da tua presença Meu Deus Meu Deus Quando ouço tua voz Sinto que mesmo ferido Estou seguro Em tuas mãos Não sei ao certo explicar Mas acontece comigo Não tenho medo De nenhum desafio És minha força És minha força E poder pra vencer Pra vencer Nada E ninguém vai Conseguir nos separar Tenho um coração fiel Livre pra te acompanhar Tá Antes de fazer Tr economia É Mães D